Bom dia galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado Pessoal, é o seguinte, vou mostrar essas duas caixas aqui pra vocês, são dois sobrinhos né Amanhã eu vou no apiário visitar um apiário meu e vou fazer lá em dois enxame um sistema de marri O que é o sistema de marri pessoal? É trocar todas as, praticamente 90% da cera do ninho Da caixa numa vez só, certo? E são dois enxames que o ano passado eu não fiz a revisão dele no ninho Tá com o ninho, com o sábado muito escuro, a rainha já tá deixando de botar no ninho E tá subindo pro sobrinho pra fazer postura só sobre o ninho Então quando acontece isso né, você tem que reformar o ninho E fazer com que a abelha volte, que a rainha volte a colocar a postura no ninho, certo? Então como que eu vou fazer pessoal? Vou usar o método de marri Só que como tá próximo da florada já pessoal, mais um mês, um mês e meio vai tá estourando a florada do cipó O que que eu vou fazer? Esse de marri que eu vou fazer Eu não vou fazer ele só trocando, colocando só a lâmina ovelada assim ó, dessa forma, certo? Eu vou colocar apenas duas lâmina ovelada, uma na direita e uma assim ó, na esquerda, certo? Só de lâmina ovelada, ó, vai ficar uma na direita e uma na esquerda E os demais cachilhos pessoal, ó, aí vai ficar com três, seis Três cachilhos na direita e três na esquerda, ó, tudo com lâmina puxada Ó, já com lâminas puxadas Por que que eu vou pôr com lâminas puxadas pessoal? Porque eu quero que aí ó, ó, um, dois, ó, tudo já ó, prontinho praticamente pra rainha fazer a postura Porque eu quero que a rainha já adianta a postura dela pra que ela não entre na menopausa Certo? Que ela pare de colocar a postura Aí que que eu vou fazer pessoal? Lá no ninho, né, eu vou chegar, eu vou escolher um quadro de cria Principalmente de cria nova, né, que ela não percolou os ravos ainda Vou tirar lá do ninho, do sobreninho Vou passar aqui, ele vai ficar aqui no meio da caixa, certo? Só pra vocês entenderem Ele vai ficar aqui no meio da caixa E ele vai ficar, ó, já com três lâminas puxadas, ó Do lado na esquerda pra ela fazer a postura E mais três na direita E mais duas alveoladas pra ela puxar Se ela quiser, ok? Conforme ela vai aumentando as crias depois, né Ela for trabalhando aqui o ninho enchendo de postura Ela vai puxar essas lâminas aqui também Depois que ela colocar a postura, aí eu vou intercalando Eu tiro essa daqui, passo pra posição 3 e tiro essa daqui e passo pra posição 3 E assim você já reformou 90% do ninho, ok? De uma vez só Aí feito isso daqui, abaixo um... Isso aqui vai ser colocado no ninho, né? Coloco um quadro de cria aqui A rainha vai ficar confinada aqui embaixo Aí eu vou colocar a tela excluidora aqui em cima no ninho, né? Pra rainha não subir mais pro sobrininho Coloco o sobrininho E o sobrininho vai ficar com todos aqueles quadros escuros Que tão com cria fechada ou até mesmo cria aberta Aí assim que aquelas abeiras nascer e tudo Daqueles favos escuros lá Aí eu vou lá, retiro eles e levo pra... Trago pra casa, né? Pra derreter Pra fazer cera e trocar a cera dele E o ninho continua reformadinho E já coloca o outro sobrininho nela, beleza? Aí a gente vai lá pro campo agora E vamos fazer na prática lá pra mostrar pra vocês, beleza? Essa aqui também tá, ó Na mesma sequência, ó Também, ó Um favo puxado, ó Três na... Na direita, certo? É... Três na direita, três na esquerda E um de lâmina ovelada em cada lado também, ó Conforme vocês podem ver, beleza? Essa ajeita aqui, pessoal É... Vai adiantar muito o processo pra rainha Porque ela já vai tá com o favo pronto Pra ela colocar a postura E ela vai deslanchar na postura aí com a alimentação E o enxame vai ficar forte e rapidinho aí Em um mês aí vai tá pronto pra furada, beleza? Então vamos lá na prática agora Aí, só pegar e filmar Beleza, galera? Continuando aqui agora na prática aí pra vocês Com o Demarri É... Vou escolher esse enxame Que o ano passado eu não reformei ele Agora vamos fazer o Demarri O Demarri O Demarri O Demarri Obrigado. Dá um pouquinho fora, bravo. Né, Cunhinho? Tá bravo, hein? Tá bravo isso aqui, ó. Isso aqui que é bravo, Cunhinho. Eita, é? Essa aqui eu vou dar pra você. Mexeu nela aí, bicho. É filha da africana. Bom, vou tirar os quadros aqui. Pessoal, demarrer aqui eu vou deixar só um quadro com cria aqui embaixo, cria aberta, certo? Vai ficar no ninho. O resto com cria fechada vai tudo pro sobraninho. A rainha vai ficar aqui no ninho também. Olha aí, ó. Quadraiada velha, ó. É feio, hein? Vai pro sobraninho. Só que a rainha tem que ficar aqui embaixo. É feio. Pra cobraninho. Pra cobraninho. Pra cobraninho. Vai tudo pra cima. É feio. Fue um pouco pra cima. a filhinho com mel para cima vai galera aqui tá com mel ó chacoalha a abelha vai pra cima pro sobrinho esse aqui tá com mel também, chacoalha pra não trazer a rainha vai pro sobrinho ficou pessoal só um quadro com cria, tá vendo no centro da caixa agora aqui com o passo como eu disse, ó essa lâmina aqui vai na direita agora vai, ó uma lâmina, ó já puxada aqui do lado duas três duas, três aí, ó a quarta do lado da cria a quinta a sexta mais uma aqui, ó na esquerda essa aqui de ovelada então ficou pessoal na esquerda uma lâmina ovelada na direita uma lâmina ovelada um quadro de cria no meio e três quadro na esquerda com lâmina puxada nova três quadro na direita com lâmina puxada nova pra quê, pessoal? pra incentivar a rainha já vim, né? descer aqui ela vai ficar confinada aqui pra ela já pegar e já fazer a postura aqui do ninho certo? ela já viu esse sabo puxado então ela não vai entrar na menopausa ela não vai parar a postura dela até o tempo das abelhas puxarem as lâminas aqui então você dando uma lâmina nova pra ela ela já vai pegar e já vai colocar a postura nesse sabo novo beleza? tá aqui a abelha tá passada tá no ninho vou jogar essas abelhas pra dentro, né? pra não ter o perigo da rainha daqui pra fora aqui também agora coloca a tela instruidora beleza? a rainha ficou confinada aqui agora eu vou pegar o sobrininho vou pôr aqui em cima aí, ó depois o sobrininho vou pôr aqui em cima o salão da lâmina aqui cabela aqui, né? e agora eu vou bom, vou tirar essa pícolis eu tenho que alimentar, né? esqueci isso alimentação cadê? os quadros que tá com mel aqui tá com mel aí tem um padrinho aqui mas é só tirar essa pícolis aqui tem um pouquinho de postura fica tudo isso daqui tem um pouquinho de mel vou deixar aqui pra nós comer agora coloca o alimentador vou pôr o açúcar vhp já tinha visto fazer, Corinto? não não aí você reforma o ninho ó 90% do ninho não apancara só tá vendo? aí galera alimentou vamos pôr o poncho pra ajudar no controle da temperatura tampar pôr a cobertura dela e esperar e pronto agora pessoal o que que eu faço aqui no ninho não vou mexer mais certo? a rainha ficou confinada aqui embaixo ficou com um quadro de cria só aqui embaixo no centro e mais nove lâminas de de cera seis puxadas e duas pra ela puxar e aqui no sobre ninho ficou os quadros com cria fechada e e junto aqui foi colocado até a destruidura pra rainha não subir pro sobrininho pra ela ficar confinada aqui pra forçar ela a fazer a postura nesses quadros novos beleza? então aqui no sobrininho ela não vai ter mais acesso agora alimentei as abelhas vão pegar a alimentação com essa alimentação essa entrada de pó que tá tendo abundante aqui ó não precisa pôr o bicho que eu tenho só alimentação energética ela vai continuar a postura dela e assim que essas abelhas nascerem todos esses sólidos escuros aí eu removo esse sobrininho coloco um outro com lâmina nova e o ninho fica reformado 90% pronto pra furada que vai entrar nos vídeos de uso beleza? é isso aí pessoal gostaram do vídeo aí dê o seu joinha deixe seu like se inscreva no canal pra ajudar o nosso canal a crescer aí e compartilhe nossos vídeos pra que chegue a um público maior quem tem interesse em trabalhar na vida beleza pessoal até o próximo vídeo fica com Deus o que você achou do demarrete prático não é? reforma tudo na bancada então beleza